Desde que a viagem entrou na minha vida e eu descobri essa paixão, nada me encanta tanto quanto a frase Pra onde vamos agora? A experiência te traz muitas coisas e na viagem não é diferente Nesses quase 5 anos de viajante eu aprendi muito e evolui em vários sentidos da vida Costumava ver a estrada como um meio pra chegar no meu destino A via simplesmente como facilitador da minha viagem Lembro-me das viagens de ônibus que fiz entre os países da Europa e a minha ansiedade por chegar Hoje pergunto-me por quê? Tem tanta coisa boa no caminho pra apreciar, muitas vezes até melhor do que o destino, quem sabe, né? Uma camisca da viagem que fiz pra Suíça, com esse Zurich, mas sinceramente não achei nada de especial Não é que não seja nada de especial quando fosse bonito assim, mas o caminho que percorri na Suíça Gente, esse não tem explicação Eu peguei um trem em direção a Lenches, tem um país pequenininho que fica ali entre a Suíça e a Áustria, né? E meu Deus do céu, que caminho incrível Eram lagos azuis com montanhas de gelo e uma paisagem de tirar o fôlego, era surreal Como não apreciar aquele caminho? Sabe, nem sempre os caminhos são lindos, como esse da Suíça Muitas vezes são até feios, difíceis, tortuosos, como esse aí que tá aparecendo nas imagens que eu tomei pra praia aqui em Portugal Cheio de curvas, que dão até náusea às vezes Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes precisamos passar por caminhos tortuosos e duros pra chegar ao destino em que tanto almejamos Um destino calmo, tranquilo e de paz Como esse que eu gosto de ir pra mim desconectar um pouco, né? Aqui em Portugal A viagem deve ser aproveitada ao máximo Desde a preparação, o caminho e o destino Portugal me ensinou isso São tantos destinos lindos, mas também tantos caminhos tortuosos e solitários, mas com encanto único Hoje eu vejo a experiência da viagem como algo muito maior do que o destino Não só a viagem de férias, mas principalmente a viagem da vida E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.